Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma receita para vocês de um pastel recheado com bacalhau Já dessalguei o bacalhau, agora eu vou desfiar Aqui mesmo O bom do bacalhau, como ele é molinho, desfia fácil O bom do bacalhau Refolgue a cebola Após dourar a cebola, agora eu vou acrescentar o bacalhau desfiado Vou acrescentar dois tomates picados Uma pitadinha de pimenta cayena Só um pouquinho, porque essa pimenta é bem ardida Uma colher de orégano Irei acrescentar coentro Azeitonas picadas Desliguei o fogo, agora eu vou acrescentar só mais um pouquinho de azeite Cebolinha Coloquei dois ovos para cozinhar Acrescente o ovo Recheio do pastel já está pronto Lembrando que eu não acrescentei sal neste bacalhau porque eu dessalguei ele durante três dias Para a massa de pastel você irá precisar 200 ml de água morna Acrescente na bacia uma colher de sobremesa de sal Uma colher de sopa de óleo E mais ou menos 20 ml de cachaça ou whisky O que vocês tiverem Agora misture Após misturar Acrescente aos poucos Mais ou menos 500 gramas De farinha de trigo Vai acrescentando aos poucos É claro que a farinha que eu estou utilizando é a sol Como canal, sol em casa Vai mexendo Acrescente mais aos poucos Agora Vai mexendo com a mão Vai solvando essa massa Até ela desgrudar da mão Vai acrescentando mais farinha Aos poucos Conforme vocês verem Que ainda não está desgrudando No meu caso ainda não está desgrudando Mas está quase Então Vai acrescentando aos poucos Senão vai ficar dura A massa já desgruda da mão Bora abrir a massa Então aqui eu coloquei Um pouco de farinha de trigo Que eu vou espalhar Aqui Com o auxílio De um rolo Eu vou passar aqui também E vou pegar a massa Abrir um pouco de cada vez Agora Só abrir Está passando a farinha de trigo Vai esticando a massa E vai virando para os lados Quanto mais fina Ficar melhor E vai virando Cozinhar também é uma atividade física Olha como a massa está fininha E agora eu vou trabalhar Esse lado Que ela está um pouco mais grossa E vai virando para a massa Com o auxílio Com o auxílio de um bol Eu vou Agora Já cortar a massa Do pastel Cortou? Vou cortar a massa Com o auxílio da faca A massa que sobrou A massa que sobrou A gente vai retirar E voltar para a bacia Aqui já está Aqui já está certinho Os discos dos pastéis O recheio fica a critério De vocês Como eu já fiz o recheio De bacalhau Eu vou colocar agora Vou preenchendo O bacalhau que eu fiz Eu quero um pastel de bacalhau Bem recheado E vou acrescentar Queijo prato Pode ser mussarela também Queijo prato Agora para fechar os pastéis Eu vou utilizar Eu peguei um copinho com água E um garfo Esse copo com água Eu vou molhar Apenas As laterais Do pastel Da massa do pastel Somente As laterais Isso vai facilitar Para que o pastel Fique bem mais fechadinho Aí fecha Com o auxílio do garfo Só ir fechando agora Só toma cuidado com o queijo Para não ficar muito na ponta E vai fechando Ó Bem fechadinho Pegue um prato Coloquei um plástico E agora eu vou colocar Os pastéis aqui Na frigideira Coloque o óleo Para esquentar Quando o óleo estiver quente Acrescente Os pastéis Cuidado com o óleo quente Ó Já está pronto Pessoal Os pastéis ficaram prontos Ó Vou pegar aqui um Para vocês verem Ó Que delícia Se vocês gostaram Da receita Não esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Para as novas receitas Até a próxima E aí E aí Obrigado.